A Yanmar, fundada no Japão em 1912, é líder mundial na fabricação de máquinas para construção civil, motores, geradores e equipamentos agrícolas e marítimos. Em 1957, chegou ao Brasil, com escritório em São Paulo. Em 1960, inaugurou a primeira fábrica em Indaiatuba, onde produz motores e grupos geradores e comercializa máquinas para construção civil. A empresa fornece soluções para mais de 400 mil clientes no mundo. 50% das máquinas para construção civil, com menos de 6 toneladas, utilizam motores da Yanmar. A Yanmar tem revendas em 85% do território nacional. Oferece suporte em todas as etapas e estoque para reposição imediata de peças. As equipes são treinadas para atender as necessidades do cliente. Conheça um pouco mais das escavadeiras da Yanmar. Pequena, de fácil transporte e alto rendimento, a SV08 é adaptável a espaços de no mínimo 70 centímetros de largura. As esteiras se adaptam ao terreno. Cilindros protegidos e melhor posicionados. Maior força e mais proteção do cilindro. Maior estabilidade e segurança. Mais rápida. Consome menos combustível. Maior rendimento e menor consumo de combustível. Investimento com retorno. Mais espaço. Comodidade e segurança ao operador. Protetor ROPS dobrável mais forte e cinto de segurança. Lâmina retrátil, sem necessidade de desmontar ao dobrar. Maior facilidade na retração da lâmina. Mangueiras hidráulicas protegidas. Linha auxiliar que possibilita a colocação de implementos. Facilidade de transporte. Características que fazem da SV08 a preferida do mercado. A escavadeira Vio 17 tem giro zero de traseira. Para os dois lados. Ocupa menos espaço. A esteira se recolhe e expande. De forma a evitar o acúmulo de terra. Melhor performance na escavação. E menos consumo de combustível. Lâmina mais resistente. Facilidade de expansão e recolhimento da lâmina. Melhor posição do farol de trabalho. Possui cabine com proteção contra capotamento e queda de objetos por cima. Maior segurança para o operador. Cinto de segurança e alavancas para melhor proteção. Melhor ergonomia de trabalho para o operador. Estrutura inferior mais resistente. Mangueiras hidráulicas com proteção especial. Mais produtividade e estabilidade. O radiador com hélice suprante. Espele o ar quente para fora. Evitando o recebimento de ar quente pelo operador. Acessórios como rompedor e perfuratriz. Podem ser acoplados. A Vio 30 é inovadora. É a melhor do mercado na sua categoria. Em testes de comparação com os maiores concorrentes. Provou que tem o melhor desempenho. Mais força e equilíbrio. Menor consumo de combustível. Tem maior rendimento e produtividade. Melhor sistema de refrigeração interna da cabine. Comparada com a principal concorrente. O ar-condicionado da Vio 30. Produz uma refrigeração melhor e mais rápida da cabine. Isto significa mais conforto para o operador. E maior eficiência em seu trabalho. Máquina robusta com melhor proteção inferior. Engate rápido hidráulico. Recurso que só a Vio 30 possui. Rapidez na troca de implementos. Segurança no manuseio. Lâminas reforçadas. Proteção total dos cilindros. Giro total de 360 graus. Dentro dos limites da máquina. Maior segurança e rendimento na operação das máquinas. Um ambiente de trabalho agradável para o operador. Mais conforto e facilidade de operação. Com comandos eficientes e fáceis de serem manuseados. Exclusivo sistema hidráulico. Que possibilita ganhos de produtividade. Ajustando os controles hidráulicos. Conforme a necessidade do trabalho. Permite que possam ser movimentados simultaneamente. A caçamba e a lança. E a máquina ser girada. Eu recomendo o equipamento da Yammer. Autonomia muito boa. Ela tem uma praticidade de trabalho. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Já trabalhei com outras máquinas. É muito prático. Entra em qualquer lugar. Ela tem um desempenho muito grande. Com qualidade. O consumo final de combustível é muito bom. A Yammer. Traz as melhores opções do mercado para você. Máquinas inovadoras e confiáveis. Contradição de uma marca com mais de 57 anos no mercado brasileiro. Garantia de rentabilidade e segurança para o seu negócio. Ampla rede de assistência técnica treinada. Para disponibilizar serviços e peças com rapidez e qualidade. Escavadeiras Yammer. A sua melhor parceira na construção do futuro. Música Música Oh, 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 oh